Jogar uma Copa do Nordeste está na vitrine do futebol brasileiro, mesmo que seja na vitrine do futebol nordestino. Jogadores do River aguardam a maior expectativa, a tabela e os adversários. A expectativa é a melhor possível de saber os nossos adversários e focar nos treinamentos, independente do adversário que vier. Vamos estar prontos para enfrentar e dar seu máximo a cada um, que é a primeira viagem, no caso de uma Copa do Nordeste, Copa São Paulo e dar seu melhor. Nós estamos na expectativa de saber os adversários que vamos enfrentar, e estamos trabalhando focados para que nós venhamos lá na competição e conseguir todos os nossos objetivos. É uma expectativa grande, porque é o primeiro foco, a primeira competição que está por vir, e a cara já que passa a gente está matando o Leão nos treinos, jogadores chegando os novos, mas é se preparar, porque qualquer hora pode sair a tabela e a gente tem que estar preparado para enfrentar os adversários. Os jogadores sabem que a Copa do Nordeste e a Copa São Paulo de futebol juniores, que só começa em janeiro de 2019, passa a ser uma das maiores vitrines para quem quer ser jogador de futebol profissional. É um sonho de poder disputar a Copa São Paulo, inclusive a Copa do Nordeste, que lá o centro do futebol, no caso de São Paulo, e muitos empresários, todo mundo lá, e todo jogador quer ser destaque na Copa do Nordeste e a Copa São Paulo. O primeiro nosso objetivo, nós estamos traçando, é para ser bem sucedido na Copa do Nordeste, mas lá na frente, sem deixar de pensar na Copa do Nordeste, também é muito importante para nós. A São Paulo já disputei, iniciamos a disputa aqui pela River, defender esse escudo pela Copa Nordeste e pela Copa São Paulo. A Copa Nordeste Sub-20 deveria ter começado no último dia 29 de julho, algo que não aconteceu, e algo que também pegou todos de surpresa. Jogadores e comissão técnica, que tiveram que cancelar as férias e voltar aos treinos, dois meses de treinos e nada de competição. O mês de julho já se foi, o mês de agosto também está se indo, mas para os jogadores, um ponto é certo. Eles estão prontos para começar uma Copa do Nordeste e representar bem o estado do Piauí, vestindo a camisa do River. Alenco Forte, que vem trabalhando cada dia intensamente, dando-se o máximo a cada atleta. Nós estamos nos preparando muito bem, estamos nos entrosando aos poucos. É um clube muito fechado, a gente é muito unido com o outro. Cada dia que passa tem jogadores chegando para completar, para a gente se unir, para quando chegar lá representar e fazer bem.